Fala aí, meus queridos. Dia de ressaca, pós-título. Ressaca ruim, né? Não, ressaca boa. É... Um dia bem difícil. Tô dando uma risadinha, mas foi um dia bem difícil. É... Principalmente pelo pós-resenha, a repercussão. É... Muita, muita... A gente tem que aturar algumas coisas, né? A gente que bota a cara e vem falar aqui e tal. E uma delas que eu não tolero de jeito nenhum. Tem gente que nem xingar, tipo assim, por discordar. Vocês podem ver hoje lá, se vocês que acompanham aqui, me acompanham no resenha. Se você não acompanha, vai lá. TV Cultura Eleitoral, resenha Santista, todo dia das 10 às 11 da manhã. É... Tem algumas pessoas que confundem, né? Tipo assim... É... Confundem o... Eu posso estar aqui falando uma coisa? Ontem eu falei de Felipe Jonathan, por exemplo. Felipe Jonathan, pra mim, é um cara que já não pode mais jogar no Santos. Enfim, não é disso que eu vou falar hoje. Mas... É... Você pode não achar isso. Não tem problema nenhum. Eu não sou dono, na verdade, nem tô aqui pra mudar a sua cabeça. Obviamente. Tem um mosquito aqui, passando aqui, por isso que eu tô olhando toda hora. Dito isso... É... Você pode discordar de mim, óbvio. E eu discordar de você. Só que não tem motivo nenhum pro cara chamar a gente de cretino, de tendencioso, de vendido. Entendeu? E eu, infelizmente, não posso responder. Porque eu tô lá no perfil da TV, né? Não posso responder. Porque a TV, claro, tem uma imagem. E eu tenho... Eu sou funcionário. Eu tenho que responder a uma empresa, né? Evidente. Aqui no meu canal, eu mando tomar naquele lugar e pronto. Acabou. O canal é meu. Tanto que teve... É claro, vocês aqui não. Tivemos discordâncias nos comentários, mas vocês podem ver que tá aí, que eu não excluí, porque é uma discordância normal. Faz parte. No próprio resenha também tem muitos comentários discordando, mas quem discorda normal, falando igual gente, tá óbvio que tá lá. Vai ficar lá. Teve um até aqui ontem, um só. Mas nem era cientista, era palmeirense. Chupa, sardinha, não sei o quê. Eu só falei, vai, exclui. Pronto. Mas, então, por isso que foi um dia... Me alonguei um pouquinho, por isso que foi um dia bem cansativo. Porque ninguém é obrigado a aturar isso. Eu... É um bagulho que eu acho tosco, tosco, tosco demais. Eu nunca fiz, por exemplo, eu já vi uma vez o cara debatendo com uma pessoa que eu gosto muito no Twitter, falando, pô, tu nunca foi xingar jogador ADM, não? O cara falou, não. E eu pensei comigo, pô, eu também nunca fui fazer isso, óbvio. Porra, não tem... Enfim. E aí eu termino perguntando, a convenção social, você convive em sociedade, você chega na casa do cara, na cara do cara, na rua, não na casa, falei, ah, tu vai o cara na rua, tu falou, seu cretino. Porque, assim, eu acho que se eu faço isso com alguém, eu vou tomar um socão na cara, né? Com razão. Mas, enfim. Por que que na internet você acha que vai fazer isso? Mas, beleza. Dito isso, dito isso, tem alguns pontos que eu gostaria de levantar sobre a final. Sobre a final, não. Sobre a campanha. É sobre a final também, mas sobre a campanha. Que, assim, que foi um debate que surgiu muito, né? Ontem, no vídeo mesmo, eu falei que eu tava puto, mas eu estava falando só do jogo, óbvio. Eu falei isso. E hoje, no resenha, a gente citou também. Dá pra, é... Dá pra tirar coisas boas. Não é porque perdeu que tá tudo errado. Claro que não. O problema foi a forma que perdeu. E aí eu digo aqui que tem como você separar, entender uma boa campanha no momento do clube e ficar puto por causa de uma final. E aí é o que eu quero levantar aqui hoje. É... Eu reconheço que foi uma boa campanha, óbvio. A gente não esperava isso. Eu esperava classificar pras quartas, né? Que era, tipo, obrigação. Na minha cabeça, obrigação era a quartas de final. Porque, pra mim, nesse novo formato, esse novo formato do Paulistão, que já não é novo, né? Já tá um tempinho. Privilegiu os grandes, claro. Porque aí você fica cada um em um grupo. Claro, quem fica no grupo do Bragantino, normalmente, tem um time que pontua mais. E aí tem que brigar pela primeira posição. Nesse ano e ano passado, o Novo Horizontino também pontuou bem. São Bernardo, né? Também... Além desse ano também, ano passado, pontuou bem, eu acho. Mas, enfim... Tipo assim, sempre vão aparecer bons times, né? Mas é um formato feito pra privilegiar os grandes, para os grandes se classificarem. E a gente tava na incompetência de não conseguir há três anos. A obrigação, pra mim, era essa. Bom, chegamos nas quartas. Beleza. Pegamos uma portuguesa. Obrigação, passar pra Semi. A portuguesa era um time limitadíssimo. Horroroso. Passamos. Difícil? Passamos. Daí chegamos contra o Bragantino. Bom, tudo bem, né? Se for eliminado, acontece. É um time de Série A. Um time que tava na Libertadores. Enfim. Passamos. Já é uma campanha legal, ótima. Classificamos pra Copa do Brasil. Muito bom. E aí a gente pega o Palmeiras na final. Tudo bem, né? O Palmeiras era mais time. Acontece. Mas a gente faz um primeiro jogo com coisas extremamente positivas que mostra. A gente podia ser campeão. É o que eu falei ontem. Lá na casa dos caras. A gente podia ser campeão. E vendo o jogo de ontem, até os 30 minutos, até o pênalti. Podia ser campeão. Repito. Eu acho que dava pra ser campeão. Mas enfim, não foi. Aí é que a gente separa a pontuação, né? Acho que foi uma boa campanha. Acho mesmo. Dá pra ficar feliz com isso. Do time dar uma resposta rápida. Três meses depois do rebaixamento. Três meses depois de montar uma equipe às pressas. Com 15 reforços chegando. E mudanças. E até a gente já saiu. Por exemplo, o Jorge chegou e saiu. Nem estreou. Enfim. Dá pra tirar isso de positivo. Legal. É ótimo mesmo. E aí a gente tira de negativo a postura da final. Eu, pelo menos, tiro isso. Eu acho que foi uma postura muito ruim. Depois, principalmente, que tomou o gol. Repito. Falei ontem. Acho que a gente tira como negativo atuações horrorosas em momentos decisivos. Jogadores que já falharam de novo. Felipe Jonathan. Eu nem citei tanto o João Paulo. Porque eu acho que ele falhou. Mas o João Paulo, eu acho que tem um nível. Principalmente, se você for pensar em uma Série B. Ele entrega ainda. Ainda consegue entregar. Mas acho que já pode ficar de olho no brasão pra ter uma chance. Mas enfim, isso é papo pro outro dia. Não é dos mais urgentes. Esse assunto, pelo menos, na minha opinião, claro. Agora foi de janta, já é. O Joaquim é um cara que falhou de novo em um jogo decisivo. A partida dele contra o Ituano no passado. Foi qualquer coisa. Enfim. A gente teve um Guilherme mostrando que... Certos tipos de lance. Ou ele não consegue. Ou ele ficou nervoso na hora de concluir. Que foi igualzinho o lance do... O gol que ele perde ontem. Igualzinho o lance da primeira fase. Então, enfim. É... O que eu tô falando. Positivos. Pontuamos as coisas positivas. A campanha, a recuperação, tal, tal, tal. Até ali. Vírgula. Aí a gente continua falando da final. Que dá pra ter... Ficar decepcionado por esses pontos que eu falei. E pra concluir. É... Não admitir a derrota. Eu acho... Eu vi muita gente falando do discurso do Marcelo Teixeira, né? No vestiário. Cara, é... Assim. O discurso do Marcelo, eu entendo. É o tipo de... É só pra... É igual bastidor. É gritaria de bastidor. Vamos, vamos. A gente treinou mais que os caras. A gente merece mais. Os caras do outro lado também estão falando a mesma coisa. Então, assim. Eu entendo ele fazer esse discurso. Não me agrada se eles comprarem a ideia. Essa é a questão. A torcida, por exemplo, não pode comprar a ideia, eu acho. De tipo assim. Ah, a gente chegou, beleza. Mas a gente chegou, a gente tem que ganhar. É esse o tipo de conformismo que me pega um pouquinho. A gente chegou, a gente tinha que ganhar. E acho que falta essa mentalidade um pouquinho. O Juliano fala na saída do campo, né? Que resgatamos o orgulho e tal. E... Pera aí, né? Calma aí também. Calma aí. Faltou ter um pouquinho de sangue no olho? Achei que faltou. É... A malandragem também faltou. Eu... Eu... Vi o lance do Gustavo Gomes de novo. Acho que poderia ter sido expulso, sim. Não acho que a gente perdeu por isso. Mas faltou a malandragem do Guilherme. Cai, cai, cai. Grita, se joga, rola. Infelizmente, tinha que fazer isso mesmo. Eu não gosto disso no geral, no futebol. Mas acontece, né? Principalmente no futebol brasileiro. É... Falta dois. E... Enfim. A gente tem esses pontos aí. Eu só não consigo achar legal esse tipo de... De reação vindo de algumas partes. Eu repito, eu entendo o discurso do Marcelo para o elenco. Mas eu acho que o elenco não pode tanto comprar essa ideia. Tem que preparar bem a cabeça para uma série B agora. E... E dar uma resposta rápida também. Mas é sempre aquela de... Olha, chegamos lá. A gente tem que vencer. A gente tem que mudar essa mentalidade. Principalmente em finais contra o Palmeiras. Se a final fosse contra o São Paulo e fosse igual. Eu ia ficar menos puto do que contra o Palmeiras. Fazer o quê? Basicamente é isso. Vamos ter duas semanas sem jogos. A CBF ainda não desmembrou a tabela da série B. A gente não sabe quando o Santos estreia. Se é dia 19, 20 ou 21 de abril. Mas... Certamente são duas semanas. Final de semana agora o Santos não joga. Nem no outro. Ou joga no outro. Confesso que eu não lembro. Não sei nem que dia é hoje. Vou falar melhor. Hoje é dia 8, né? Então não joga esse fim de semana e joga no outro. Enfim. Tem aí 10 dias aí livre. Então vai ter bastante coisa. A gente vai falar sobre esse Paulista. Pretendo fazer uma tier list de quem foi bem. Quem foi mal. Dos melhores, talvez. É... Decepções? Não sei. Mas enfim. Certamente vai ter bastante coisa. Fechou? Comentei o que você acha. Até amanhã. Valeu. E aí... E aí...